Graças e paz meus irmãos, hoje é dia 27 de agosto do ano 2020, hoje é quinta-feira. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 26, diz assim E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra Determinando os tempos jadantes ordenados e os limites da sua habitação Quando Deus fez o mundo e ele criou o homem, ele já havia determinado o tempo Ele fez um cronograma e ele determinou o tempo em que o homem ia viver na terra Ele determinou o tempo em que ele viria a arrebatar a igreja Ele determinou o tempo da grande tribulação E ele determinou o tempo da sua segunda vida em Jerusalém Então o tempo foi determinado por Deus e Deus não muda isso Os homens ficam fazendo projetos para muitos anos Mas não adianta fazer projetos A Bíblia diz que o homem faz projetos, mas a resposta vem de Deus Então nós estamos vivendo nos derradeiros dias da igreja na terra Estamos vivendo nos derradeiros dias da igreja na terra Estamos à sombra do arrebatamento no limiar do início dos últimos sete anos do governo humano E é interessante que já no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1 Está dizendo assim No princípio que o Deus, os céus e a terra No original hebraico, a letra Aleph Ela aparece ali no primeiro versículo de Gênesis seis vezes Deus é muito sábio E o número, a letra Aleph A letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico Ela aparece seis vezes no Gênesis 1, versículo 1 Você pode perguntar para um professor de hebraico Que ele vai confirmar o que eu estou te dizendo Pega uma Bíblia em hebraico que você vai ver Que a letra Aleph, no Gênesis 1, versículo 1 Ela aparece seis vezes Ou seja, a primeira letra do alfabeto grego Aliás, do alfabeto hebraico Porque o antigo testamento foi escrito em hebraico Na aritmética hebraica A letra Aleph, ela corresponde ao número mil E ela é a primeira letra do alfabeto Ou seja, pode ser o 1 também Ela aparece seis vezes Por que seis vezes? Porque o tempo do homem na terra seria de seis mil anos E haveria um milênio de descanso Deus, ele é tão sábio Que ele sabendo que o homem Muitos homens não iam saber de hebraico Não iam entender de hebraico Não iam ter acesso a hebraico O que Deus faz? Ele confirma isto Lá no Apocalipse, capítulo 20 A partir do versículo 2 Ali até o versículo 7 Aparece a palavra mil Seis vezes Confirmando Gênesis 1, versículo 1 Quando aparece a letra Aleph Que é a primeira letra do alfabeto hebraico Seis vezes Então Deus, ele já sabia disso Quando Jesus desce em Jerusalém Que ele prende Satanás por mil anos Ali aparece o número mil Seis vezes Ou seja, Jesus Ele volta em Jerusalém No final de seis mil anos Desde A queda de Adão No momento em que Adão caiu ali Conta-se seis mil anos Jesus volta em Jerusalém Então eu sou Deus Que mostra o fim Desde o princípio Isso está escrito em Isaías 46 Versículo 9 Versículo 10 Mas eu Para ganhar tempo aqui Meus irmãos Para o vídeo não ficar muito grande O áudio não ficar muito grande Depois você pode estudar No livro de Gênesis No capítulo de número 5 Na genealogia de 7 Nós sabemos que a genealogia de 7 A genealogia de 7 É a genealogia da qual veio o povo judeu E depois do ponto de vista espiritual A igreja Você vai ver a genealogia de Caim Que é uma representação do povo ímpio A civilização ímpia E nós vamos ver a genealogia de 7 No Gênesis 5 Que a partir dessa genealogia Veio o Senhor Jesus Cristo O povo de Israel E do ponto de vista espiritual A igreja Então quando você pega o Gênesis capítulo 5 E você estuda Você vai ver que ali Nasceu ou morreu Nasceu ou morreu Não há promessas ali De coisas materiais Por quê? Porque a vocação da igreja A vocação da igreja não é material A vocação da igreja é espiritual A vocação de Israel é espiritual É material A vocação de Israel é terrena Agora a vocação da igreja Ela é espiritual Então essa teologia da prosperidade Ela cai por terra Essa teologia não existe Porque ela quer tomar o lugar de Israel Então quando você olha No Gênesis capítulo 5 E você vê ali 10 nomes Ali tem 10 nomes Começa ali com Adão E termina com Noé São 10 nomes ali E o número 10 Na Bíblia O número 10 Ele representa o número Da plenitude terrena Ou seja A totalização de todo um projeto Ou seja Tempo determinado Deus já determinou tudo Já foi determinado por Deus Conforme o texto que nós lemos De atos dos apóstolos Ele determinou o período Em que o homem ficaria na terra Ele determinou o tempo Do arrebatamento Ele determinou o tempo Da grande tribulação E o tempo da segunda vinda De Jerusalém Fechando-se então O governo humano E iniciando-se o reino Teocrático na terra Então no livro de Gênesis No capítulo 5 Meus amados irmãos Você vai ver ali São 10 nomes Começa com Adão O segundo nome é Sete O terceiro é Noz O quarto é Kená O quinto é Malaléu O sexto é Jared O sétimo é Enoque O oitavo é Metuzalá O nono é Lameque E o décimo é Noé Ou seja 10 nomes Ou seja O número da plenitude terrena Ou seja A totalização De todo um projeto De Deus Com o mundo Então no original Hebraico Se você pegar Esses 10 nomes Que começa com Adão E termina com Noé E você procurar O significado deles No original hebraico Você vai descobrir Uma coisa Muito interessante Aqui tem um grande mistério De Deus aqui As pessoas que estudam a Bíblia De uma maneira rápida De uma maneira sem meditação De uma maneira superficial Que não aprofunda Vai dizer assim Mas para que estudar genealogia? O que é que tem genealogia? Irmão, aqui tem uma coisa profunda aqui Se você olhar Do Adão até o Noé São 10 nomes E cada nome desses Tem um significado No original hebraico Eu vou citar aqui para você Se você quiser anotar Pegar um papel e anotar Anote que depois Você vai fazer uma frase aí O nome Adão Por exemplo No original hebraico Significa humanidade Ele é o pai da humanidade A humanidade Ela começou com Adão O nome de Sete Significa estabelecido Determinado Enós Quer dizer mortal Pecaminoso Kená É medo Malalel É Deus abençoado Jared É descerá Enoque É ensinar consagrado Metruzalá Sua morte traz Lameque Desesperado Violento E o Noé Significa descanso Paz e consolo Então já nas primeiras Páginas da Bíblia Eu mostro Eu sou Deus Que mostra o fim Desde o princípio Ou seja Nas primeiras Páginas da Bíblia Deus já mostrou o fim Lá no início Ou seja O fim já está No princípio Se você juntar O significado Desses dez nomes Você vai ver Primeiro Você vai ver O evangelho Você vai ver A primeira vinda De Jesus Quando Jesus Veio E nasceu Na manjedoura E morreu Pelos pecados Da humanidade Então você forma Uma frase Mais ou menos assim Ao homem Está estabelecido Ter medo Da morte E é verdade O homem Tem medo De morrer O homem Tem medo De morrer Ao homem Está estabelecido Ter medo Da morte Então meus irmãos O homem Ele Está estabelecido Ele tem medo Da morte O homem Ele tem medo De morrer Todo mundo Tem medo De morrer Então aqui A frase Ela diz assim O homem Está estabelecido Ter medo Da morte Isso é verdade O homem Que não tem Deus Ele tem medo De morrer Mas O Deus Abençoado Ele descerá Aqui está falando Da primeira Vinda De Jesus O verbo Que vê Que se fez carne E habitou Entre nós Ele desceu Da sua glória E veio até Aqui a terra E habitou Entre nós A sua morte Traz Ou seja A morte De Jesus Pois um dia A sua morte Trouxe vida A todos nós O véu que separava Já não separa mais A morte De Jesus Traz Ao desesperado Consolo Nós não tínhamos Consolo Nós éramos desesperados Mas Jesus veio E morreu na cruz do calvário Pelo nosso pecado Então meus irmãos Continuando aqui Eu sou Deus Que mostra o fim Desde o princípio Então Nós temos um nome Destacado Que é o nome O nome de Enoque Que ele é o número 7 Aí na lista Enoque o sétimo Depois de Adão Conforme está escrito Lá em Judas E destes profetizou Enoque o sétimo Depois de Adão Enoque No original hebraico Isso significa Ensinar E consagrado Ou seja Enoque Ele tipifica A igreja É uma representação Da igreja A igreja deve ensinar E a igreja Deve ser consagrada Enoque Foi tomado Antes do Dilúvio A igreja Será tomada Antes da grande Tribulação Então o nome de Enoque Significa ensinar E consagrado Enoque andava com Deus E foi tomado Ou seja A igreja será tomada A igreja anda com Deus O interessante Que depois do arrebatamento Virá o que? Virá a grande Tribulação Virá o anticristo É exatamente Os nomes Metuzalá E Lameque Metuzalá Significa Sua morte E traz Ou seja O anticristo Ele vai trazer Morte ao mundo Vai trazer Matança Destruição Lameque quer dizer Desesperado Homem violento O anticristo Ele será um homem Violento Um homem desesperado E no finalzinho Aparece o nome Noé Ou seja Noé É uma representação Da segunda vinda Em Jerusalém No final da grande Tribulação Jesus volta E estabelece O milênio O reino teocrático O reino de paz Milenial Interessante O nome Noé Significa Descanso Paz E consolo Ou seja O reino de paz Milenial O reino de descanso Do povo de Israel O reino de consolo É interessante Isso aqui Noé Descanso Paz E consolo Então meus irmãos Nos dez nomes aqui Que começa de Adão Até Noé Nós vemos Nós vemos A primeira vinda Como eu já li A frase No significado Dos nomes Nós vemos A primeira vinda De Jesus Como menino de Belém A sua morte O seu ministério E nós vemos Então No nome Noé Nós vemos Aliás No nome Enoque Nós vemos O arrebatamento Da igreja Que será Pré-tribulacionistas Os pré-tribulacionistas Eles deveriam Estudar isso aqui O dia que eles Descobrir isso aqui Nunca mais Eles vão colocar A igreja Na grande tribulação Porque depois de Enoque Que é o sétimo Depois de Adão Enoque representa A igreja arrebatada Depois de Enoque É que virá Metruzalá e Lameca Ou seja, é que virá O anticristo Ou seja, depois do arrebatamento É que virá O cavaleiro Do cavalo branco E no finalzinho Aparece o nome Noé Que significa Descanso, paz e consolo Ou seja A segunda vinda De Jesus Na cidade De Jerusalém Amém, meus irmãos? Deus abençoa a todos Era isso que eu queria Compartilhar com vocês Isso é muito profundo Estude Porque vale a pena Estudar as escrituras Às vezes a escritura Ela tem coisas profundas E Jeremias diz assim Crama a mim Responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes E ocultas Que não sabes Amém? Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Deus abençoe a todos Amém? Deus abençoe a todos